E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que eu gosto muito, que é o Renato e seus boycaps. E, claro, dá uma puxadinha para o Jovem Guarda também, né? E também quero falar que, para quem se interessa bastante, eu tenho um vídeo bem detalhado sobre a Jovem Guarda. Aí, bem embaixo, é só a pessoa procurar ali e vai achar nos meus vídeos mais antigos, de 2015, eu acho. Ou 2016, se eu não me engano, que eu estava fazendo um trabalho na escola e daí eu resolvi falar sobre a Jovem Guarda. Resolvi ser bem diferente, falar sobre a Jovem Guarda, que a gente estava estudando os movimentos no Brasil, né? Do rock, da tropicália, coisa e tal. Enfim, eu fui no show do Renato e seus boycaps de novo, segundo ano consecutivo, que é uma grande maravilha. Vocês não têm noção do que é para um fã, principalmente para mim, que não consegui viver aquilo na época, presenciar isso hoje em dia, depois de gostar tanto assim. Então tá aqui, Renato e seus boycaps. Foi um show maravilhoso. Eu, infelizmente, o show foi domingo e eles estariam num CTG depois, comemorando 60 anos da banda. Só que a gente não conseguiu, eu e meus parentes que foram comigo, não conseguimos ir porque era domingo e ia terminar muito tarde, né? E a gente, segunda-feira, já tem outros afazeres. Então, isso me deixou chateada. Mas, assim, tudo que eu senti no show não faz jus a só ir lá no CTG. Claro, senti, né? Que pena que o Renato não ia tirar foto, o Renato e a banda, com os fãs ali e tal. Mas eles são de um carisma, assim, espetacular. O Sid Chaves passa o tempo todo falando com o público, interagindo. Uma coisa muito legal, assim, ó, que a gente quase não viu hoje em dia. Eles param de tocar, eu acho até pra descansar um pouco, porque o Sid tá com 72 e o Renato com 75. Então, eles começam a falar, a contar umas piadas, assim, bem legais. Que, claro, a maioria que entende mais são pessoas mais velhas. E isso é muito legal, porque isso faz uma atmosfera como se estivesse voltando pros anos 60. E o Renato fundou essa banda quando ele tinha 15 anos, em 58, gente. Olha, é uma carreira de vida. E a banda era composta pelo Renato e mais dois irmãos que faleceram. E o Sid Chaves, e o único que continuou foi o Renato e o Sid Chaves, né? Nossa, assim, fora de sério, é uma coisa maravilhosa. E as músicas, eles tocam, além de tocar as músicas deles, que já são fantásticas, que são muitas adaptações dos Beatles que foram feitas na época mesmo. A música lançava lá e já pegavam e faziam outra letra em cima da melodia. Então, fantásticas. Ainda tocaram músicas no estilo que tinha bastante aqui do Tom Jobim, a Bossa Nova. Eles tocaram no meio do show. Ainda falam, ah, com licença, porque agora vamos ter um momento de reflexão. Vinícius de Moraes. Tipo, pessoas cultas mesmo. E depois tocaram o quê? Hotel Califórnia, Rolling Stones, Roy Robson. Uma coisa, assim, fantástica. Porque tu tá lá pra escutar rock do Brasil, no caso, dos anos 60. E tu acaba ouvindo rocks maravilhosos, tocados perfeitamente. Assim, uma coisa fantástica. Tocando, assim, os rocks do mundo inteiro, sabe? Então, nossa, é emocionante demais, assim, pra quem gosta. É emocionante demais. E se pra mim é assim, eu imagino pra uma pessoa que viveu aquela época e que ouvia constantemente, dando no rádio, na TV, que olhava o programa da Jovem Guarda. Isso seria fantástico. E é legal porque eles ficam falando assim, ah, tipo, ah, o Roberto pediu pra eu escrever uma música e não sei o quê. E queria uma música agressiva. Daí ele cantou a música Não Serve Pra Mim, que eu não sabia que era o Renato Barros que tinha escrito pro Roberto Carlos usar no filme em ritmo de aventura. Então, várias coisas a gente fica assim, bah, que legal, que massa. Eu realmente, assim, esperava muito que esses deuses do rock, que eu gosto tanto, vivessem pra sempre. Mas a gente sabe que não é assim, né? Mas espero que na próxima reencarnação eles venham de novo como deuses do rock e não deuses dessa música atual. Que a maioria das pessoas já devem ter notado que eu não curto. Então, pra alguns isso é ruim, né? Me acham chata, pra outros me acham bem diferente, excêntrica, o que se diga. Mas, essa sou eu. E espero que vocês, um dia, quem gosta, tenham essa oportunidade de assistir Renato e os seus Blue Caps. Ano passado eu assisti Golden Boys junto com o Renato. Eles estavam comemorando também, não sei, um aniversário lá em comum. Então, gente, é demais. É uma coisa fantástica. Eu espero que vocês consigam presenciar isso. Ainda mais para os fãs. E espero que você aí que não conhece essas músicas, que tem até preconceito por serem músicas antigas ou... Ah, isso aí minha avó escuta. Minha mãe escuta, meu pai escuta. Escutem. E daí sim vocês falam, ah, não gostei. Mas escutem. Porque daí vocês vão ver outro esquema, outra mentalidade que se tinha na época, que tem que ser levada em consideração. Onde o amor era a raiz de tudo. É isso que é interessante. O amor e a paz na era hippie também. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quando a pessoa fala que não gosta. Não gosta porque tem que ter um motivo. Então, até mais, gente.